Dói o dedo, du, du, du Dói o dente, dá, dá, dá Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Dói o dedo, du, du, du Dói o dente, dá, dá, dá Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Dói o dedo, du, du, du Dói o bem de cada bar Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé tá doente de tardor Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé tá doente de tardor